Aqui na barraquinha aqui, ó Vamos ver se escolhemos um artesanato aí Meu amigo Vinícius lá de São Miguel Arcandes pediu um chapéu de chifre Mas eu não sei o tamanho da guampa dele Eu vou levar esse aqui, viu Vinícius Se não der, depois você dá uma cortada na guampa aí Dá uma lixada No chifre aí que eu acho que cabe Esse aqui tá bom Tem um outro ali, mas aquele ali é um chifre só Eu vou levar esse, tá Vinícius Que daí, qualquer coisa Você dá uma raspada aí na guampa Que vai dar certo, viu Tá pedindo encomendado pra mim Alguém mais quiser encomenda aí É só falar que eu levo, viu Se alguém precisar lá